Mas isso aqui não é um gráfico não, rapaziada. Isso aqui é uma pintura. Uma pintura renascentista. Olha os caras como é que é peidão, né, meu irmão? Onde é que o maluco marca? Lá na casa do caralho pra pegar um carro. É um eixo da vida. Porra! Não sei porquê. Eu tenho a impressão que eu conheço o Nick do número 2 aí. Será que conhece, rapaziada? Ih, rapaz. Se for que eu tô pensando, ele joga bem. Ah, esqueci de mutar os caras. Agora não dá mais tempo. Errei muito tiro nesse segundo. Mas tá bom, daqui a pouco eu vou ficar o terceiro lá, ó. Ah, filho da puta! O bom me aviu, mané. Caralho, é foda, mané. Eu não ia finalizar ninguém, não. Mas agora eu vou sem pena. Vou comer o cu de vocês sem pena. Não ia finalizar ninguém, não. Eu ia derrubar um por um pra ficar tranquilo. Faz tempo que eu não jogo. Olha isso aqui, cara. Que maravilha. Faz tempo que eu não jogo uma FPPzinha, rapaz. PUBG, então. Valeu, retardado. Retardado! Retardado! Mongoloide! Comedor de merda! Tá só camperando aqui, né, o lixo. Então foi você que tava me atirando de mini 14? Mongoloide. Se fudeu. Não vou finalizar. Eu não ia finalizar ninguém, não. Mas caralho, estão roubando até a minha kill, meu irmão. Não fode. Faz tudo pra... Meu Deus do céu, eu sou ruim. Caralho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caralho, eu sou muito ruim, velho. Tô jogando muito mal. Tá, gente. Não desisto não, rapaziada. Eu só tava aquecendo. Vocês acharam que eu ia parar? Só tava só aquecendo, só. Caralho, que eu tava tremendo naquela partida, cara. Muito tempo sem jogar. Muito tempo sem jogar PUBG. Tinha desistido do PUBG. Eu desisto do PUBG todo dia, cara. Todo dia eu desisto do PUBG. Aí dá vontade de jogar, eu venho e jogo. É foda. Caralho, o cara já tá atirando. Ah, não. É bode, só pode. Só pode. Eu caí primeiro que todo mundo e o cara já tá aqui embaixo atirando. Beleza, não tem arma, não. Mais um dia sendo fodido pelo jogo. Ah, tem arma, sim. Cara, o cara tá andando aqui fora, velho. Como se fosse nada. Vou ir com essa aqui, que essa aqui é mais... Se bem que da última vez... Caraca, nunca errei tanto tiro na minha vida, cara. Eu devia ter jogado uma... Zona de Evo, primeiro. Antes de começar a gravar. É sempre bom dar aquela aquecidinha, né? Caraca, eu tô perdendo o que eu pra cacete. Eu devia ter botado a parada lá da... Troca de mira rápida, cara. Eu não sei como é que eu boto essa porra. Esse negócio de ficar abrindo o inventário dá certo, não. A doninha do avião caiu. Esse cara é fraco demais, velho. Tá maluco. Tá meio um sprayzinho desse. E olha que... Sem confiança pra dar um spray, hein. Sem confiança nenhuma. Porra, vou ter que comer esse cara aqui da casa. Só um minho no coco. Tem que comer esse cara aqui da casa que ele tá enchendo meu saco já. Meu Deus, que susto, mané. Que susto. Eu quase tive um infarto agora, cara. Com esse bote aqui, irmão. Quer me matar do coração. Até que não tá demorando muito pra passar a partida, não, hein. Acho que eu achei uns 20 segundos. Mas também tá contra o squad. Eu só esqueci de tirar... Caraca, perdi muito a kill aqui nessa partida, hein. Bora, rapaziada. Vamos querer morrer aí. Tô até com medo de dar tiro de 12, cara. Depois daquela primeira play lá. Fecha a porta, não. Fecha a porta, não. Vou finalizar, não, cara. Eu sou bonzinho. Vou finalizar, não. Vai se fuder, porra. Tá maluco. Tem que ter muito rebolado pra trocar tiro comigo, meu irmão. Tem que jogar muito. Olha o cara lá, o ministro. Esse é o mesmo, irmão. Esse é o mesmo. Tá uma porra da Maritaca lá fora gritando. Rapaziada, que não deixou o like, deixa ele, quer ir. Não dá, não dá, rapaz. Não vai dar pra deixar vocês desbordados, não, galera. Eu matou cinco. Eu não sei como é que diminui o microfone dentro do jogo. Como é que diminui? Vai se fuder, abacaxi é meu peru. Tem um colete do... Meu irmão do céu. É o carro do abacaxi, galera. Esse aqui se fudiu. Caraca, eu tô errando muito tiro. Caralho. Eu tô errando muito tiro, meu irmão. Vai demorar muito tempo pra eu voltar. O que que era antes? Vai demorar muito tempo. Quer entrar, boneca? Ainda bem que o carro do abacaxi já passou. Já tava ficando nervoso, já. Caralho, aí eu comecei a gravar, cara. É gato miando. É papagaio dando xilique lá fora. É carro do ovo, carro do peixe, carro do açaí em pó. Caralho, já falo. Vai tomar no cu, meu irmão. Para de encher a porra do meu saco. É igual eu tava lá pagando treino na academia. Aí o cara, porra, ministro. Eu virei pra cara dele e falei, o que, ministro? Minha sensibilidade tá fudida. É falta só de costume. Eu tô jogando no iPad Pro 2018, galera. Aquela tela pica, que parece uma TV 42 polegada. Brincadeira, mas é só 13. Caraca, será que vai dar bom de naipizeira hoje? Vou ter que andar pra caramba, hein. Pegar um carro ali na estrada. E adivinha, não tem carro na estrada, mané. Jurava que tinha mais gente aqui também, mas, abrangimento, não tem mais ninguém. Tô lá na academia pagando meu treino, mané. O cara é ministro, não sei o que. Eu falei, caralho, vai se fuder. O dia que eu mais temia chegou. Falei, agora a porrada vai estancar, né? Vou pagar por todas as merdas que eu falei. O maluco tem uns 2 metros de altura, uns 180 quilos. Falei, qual foi, meu irmão? Já ia chamar pra porrada, né? Aí ele, não, não. Só queria uma foto. Só te vi lá no Instagram. Falei, beleza. Eu tinha esquecido, cara, que o meu jater, são tudo crianças de 12 anos de idade que não sai de dentro de casa. Tá ligado? Você é um mongolóide. Mongolóide do caralho. Não sai de dentro de casa, moleque. Vai sair pra ver a rua, o retardado. Eu pensei, não, né? Agora a merda tá feita. Vou pagar... Vou pagar meu carma. Mas não. Então, se você não me segue lá no Instagram, mané, tá aí, ó. Link na descrição. É arroba ministro 44. Dá uma passadinha lá. Que eu vou tentar usar. Eu vou usar o Instagram também como... Como... Uma fonte extra, né, pra ganhar... Pra ver se eu consigo algum patrocínio, alguma coisa. Então, se você quiser me dar aquele apoio, aquela força moral... Porra, foi uma atriz lá no meu Instagram, mané. Eu falei, não, é possível. Uma atriz carioca renomada já. Eu não conhecia, né, mas quando eu entrei no perfil dela, eu falei, que isso? Tomei um susto, mané, que a foto do perfil chamou... Só falei, não, deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Caralho, atriz renomada, mané, no Rio. Ex-atriz, né? Que tá, pelo menos, tá lá no perfil dela. Ex-atriz. De caralho, eu fiquei lisonjeado. Me senti um honrado. Falei, nossa senhora, tá maluca. Meu trabalho chegando a diversos âmbitos que eu nunca imaginava. Porra, tá maluco. Tô famosão, mané. Tô famosão. Daqui a pouco eu vou ser convidado pro... Troféu Imprensa. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Ao lado de Dedé. Já pensou? Caraca. Aí eu vou falar, agora eu embrasei, mané. Agora eu posso morrer tranquilíssimo. Já criei meu nome? Calçada da fome e o cacete. Fui até convidado pra fazer um filme lá em Hollywood, lá do lado do... João da Nica. Aí garoteou. Nossa, pai amado. Estamos presenciando cenas que nunca foram vistas antes, cara. Inédito. Momento inédito. Que spray podre, medonho, abissal. Não tem nem palavra pra isso, cara. Tá horrível. Esse spray tá horrível. E olha que em outros tempos já foi tão bom. Mas vai melhorar. Isso aí é questão de treino. Questão de treino. Questão de treino. Não afoba na minha, não. Caraca. Vê se esse gráfico aqui não parece um Free Fire, mané. Parece. Igualzinho um Free Fire. Aquele de ponta. Aquele Free Fire que só o Trevor de 4 joga. Aí tá brincando com a minha cara. Pô, eu queria que esse jogo rodrasse no HDR, cara. E liberasse o FPS. Porque no HDR ele bloqueia o FPS. Aí fica uma bosta. Mas no HDR fica sinistro. Só que também a bateria, filho. Vai, ó. Vai igual uma água pelo ralo. Igualzinho. Tá sinistro, cara. Eu nem vou ruxar nesses caras. Eu vou deixar eles vivos. Porque eles são tão ruins. Que não vale nem a pena matar agora. Vou deixar pra ficar mais legal mais tarde. Cara, não ter me matado naquela ali, filho. Não mata ninguém. O cara que não me matou ali não mata ninguém. Essa porra de mira rápida aqui é muito bom. Não vai dar a cara mais, não. O outro vai sobre... Vai reviver ele. Opa. Igrejinha do mal. Aí brincou, né? O cara deitado ali, mano. Achando que ninguém vai ver ele. Passou outro ali. Caraca, tem um squad ali. Não é possível. Agora eu vou ter que ruxar pra cima deles. Vou ter que chamar pra chorar. Tá de bobeira aí, trevo de quatro? Eu espero que a gravação esteja boa. Mas acho que vai estar, cara. Acho que não vai estar tão ruim. O meu cabo ainda não chegou. O meu cabo... O cabinho caro, viu? Vou contar pra vocês. Meu irmão... 350 contra um cabo. É pra fuder. É pra fuder com força. Vai tomar no cu. Vou pôr uma pedra. Os caras tão tomando uma coça lá, hein, rapaziada. Fique ligeiro aí. Tem que tomar uma pedra? Tá bom. Olha o look. Vê que eu diminuo o som, cara. Tem nem você. Nossa. Nossa. Tomaram o couro do... 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 Do maluco lá, com a bandeirinha da americana. Nick de mongoloide. Só tem cheio com o Nick de mongoloide na partida, mané. Caralho, vocês são muito fodidos. Deve ter sido criado sem mãe e sem pai. Criado com vó. Tá ligado? A mulher vai lá, fode. Tem a criança, geralmente, ali em novembro, né? Porque... Ela fode no carnaval. Pra cacete. É engravida. Tem a criança em novembro. A criança nasce. Ela larga com a mãe. Que é a vó que cria. Aí a criança cresce e bota esse Nick aí. Tá ligado? É isso aí. Vai ficar puto comigo? Vai ficar puto comigo, mané. Vai... Pode enfiar três dedos no cu e rasgar. Porque... Caralho, aqui eu vou te esculachar noite e dia, mané. Tu vai ser humilhado do começo ao fim. Assistindo... Assistindo a gameplay. Jogando. Porque quando eu entrar lá também eu vou te rasgar. Porra, esse carro fodido. Enchendo o saco aí, ô filho da puta. Enchendo o abacaxi no teu cu, seu viado. Corno do caralho. O carro do abacaxi está apartando aqui na sua rua. O parceiro chegando aí. Vai colar com o top, né, irmão? Vai colar com o top global, né, parceiro? Caraca, esse vídeo já teve. Porra, não dá nem pra contar. O dia que eu fui reconhecido na academia. Explicando por que nego bota nick de mongoloide. Carro do abacaxi. Que merda, viado. Que merda. Carro do abacaxi. Caralho. Quem come abacaxi? Abacaxi é bom. Agora, bolo de abacaxi é uma desgraça, né, irmão? Caraca, quem inventou, cara? Tipo, abacaxi é bom. O que a gente faz? Faz um bolo de abacaxi. Que desgraça, mano. Caraca, tu vai passar, meu irmão. É dois séculos no inferno o cara que inventou essa desgraça. Que botou o abacaxi no bolo. Porra, bolo tem que ser uma parada simples. Aí vai lá o filha da puta, bota abacaxi, bota morango, bota banana. Caralho! É pra deixar puto mesmo. Meu irmão. Caralho, quer me deixar nervoso? Bota um abacaxi no bolo. Bota um pedaço de morango no bolo. Caraca, tá maluco. Morango eu vou usar quando eu for lá com a tua mãe na cama. Aí eu boto moranguinho nela. Aí sim, agora. Fora isso, nem fudendo. Nem fudendo. Aí inventa. É abacaxi com baunilha. Porra, tutti-frutti com maracujá. Para de inventar merda, moleque. Esses cozinheiros aí de plantão. Faz o simples que tá muito bem feito. Faz o feijão com arroz. Tem que dar aula de culinária aqui também. Ministro culinária. Vai ter vlog. Ensinando vocês a fazer uma parada maneira. Porra. Principalmente os dedos de batata aí. Com o dedo cheio de doritos na tela. Tudo engordurada. A sua mãe tá lá na sala gritando. Porra! Tu só come o dia todo e fica jogando essa porra nesse jogo, moleque. Aí tu fala. Me deixa! Me deixa! Chorando. Aí chega na escola, é esculachado também. Aí vem no meu canal xingar. Tá maluco? Toma vergonha na cara, moleque. Toma tendência nessa vida. Vai fazer alguma coisa. Vai ler um livro. Porra. Idiota. Moleque idiota. É, tá na hora de meter o pé daqui. Pior que tem um cara de AWM lá que ele... Tava maltratando. Eu não sei quantos tem ali. Melhor meter o pé. Let's go! Caralho, maldito carro do abacacis, velho. Me tirou... Me tirou... Me tirou a concentração. Eu tô muito lento, mano. Na hora de mirar, muito lento. Muito lento. Ave Maria, mãe de Deus. Tá difícil pra nós. Vambora. Vambora, corno. Jogador de Free Fire. O maluco tá atirando lá nele, ó. Ele ficou no meio do caminho, mano. Eu tinha largado o carro aqui. Vamos ver se eu chamo a atenção um pouco. Vamos ver se eu consigo chamar a atenção do cara que tá atirando. Não tô vendo o cara. Eu acho que ele tinha marcado, mas... É porque tá mutado. Eu não tô ouvindo o barulho do... Inimis a ré! Tá atirando, mané. De onde que esse cara tá atirando? Acertou aqui. Caralho. Marca aí pra mim, filho. Não tô vendo ninguém. Deixar o carro aqui. Senão o cara vai... Estourar os pneus. Não sei nem da onde ele tá atirando. Provavelmente a gente vai ter que usar esse carro aí, mano. Caraca, hoje foi o vídeo dos assuntos derivados. Até bolo, né? Que merda, cara. Caraca, meu canal é muito ruim, mano. Não sei como é que tem... Tem gente que assiste. Eu acho que isso que deixa vagabundo furioso. Caraca, o canal dele é ruim e tem gente que assiste. Ah, eu me divirto demais. Tá maluco. Vai continuar atirando? Tu é maluco, velho. Esse aí tava querendo morrer já. Naruto. Caralho, Naruto. Nique do cara, mano. Porra, dá bandagem porque... Eu acho que eu posso precisar. Nossa, só tem quatro vivos, cara. Três, quer dizer. Ih, mané. Tomou no cu. Aí brincou também, né? Morreu. Retardado. Seu retardado. Mongoloide, tá atirando no vento? Comedor de cocô. Caraca, namorado. Vocês são muito ruim, velho. Puta que pariu. Eu fico um mês sem jogar. Eu devo estar um mês tranquilo sem jogar isso aí. Eu gravei aquele vídeo lá do... 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 Do pubg. Se você não assistir... Se você não assistiu, assiste lá que tu vai curtir. E tô no mesmo tempo sem jogar, mano. Tô só na putaria. Saindo direto. Eu fico em casa, então... Nem tô jogando, mano. Treinando pra cacete. Nem tô tendo tempo pra jogar, tá ligado? O tempo que eu tenho em casa, eu fico... Deitado. Mas eu tô tentando voltar a jogar. E os caras são muito ruim, cara. Eu paro de jogar e os caras continuam podre de ruim. Podre, podre, podre. Agora eu vou... O meu objetivo vai ser... Ficar rodando o mapa aqui. Olha o tamanho dessa safe pra dois caras vivos. Caraca, esse jogo aqui é uma desgraça, mano. Desgraça. Pior que eu tô com vontade de jogar desde ontem, cara. Desde... Eu cheguei em casa ontem à noite e falei... Pô, vou jogar. Só que eu tava cansadão, mano. Eu falei... Caraca. Vou jogar, mas eu não posso me estressar. Meu custo sol vai ficar muito alto. Falei... Não, eu vou deixar pra amanhã. E tô com vontade de jogar. Aquela vontade, aquela vontade, aquela vontade. Aí hoje de manhã eu já falei... Vamos jogar essa porra. Vamos matar um pouquinho. Vamos matar um pouquinho. Nem vou pegar esse drop. Não, porque... Capaz, esse cara tá camperando aqui. Agora vai começar a minha saga, cara. Rodando, rodando, rodando. Certeza que esse cara tá no meio do mato aí. E eu não tô vendo ninguém. Rapaziada, quem não deixou o like... Já dá aquela moral pra nós. Tamo... Tchau. Tchau. Até que enfim eu achei esse cara, meu irmão. Que inferno. 10 minutos, rodando, rodando de carro. Ele tá naquela árvore ali. Só que daqui não dá pra ver. Eu achava que ele tava no esquipim. Eu já ia parar lá. Retortado. Caralho. Eu fico sem jogar, cara. Mas quando eu chego nessa porra, eu dou aquele arregaço. Aquele arregaço. Então é isso aí, rapaziada. Quem puder deixar aquele like. Vou jogar mais umas partidinhas aqui antes dessa. Depois dessa. Pra ver o que que dá. Só Nick de Mongoloid na partida. A partida do começo ao fim. Nick de Mongoloid. Poder deixar aquele like. Se inscrever no canal. E tirar a parada dos likes no coisa. E ativa a sininha, cara. A sininha. A caceta da sininha. Dá aquela ativada pra mim.